Oi, como você está? Tudo bem? Eu estou sensacional. Ai gente, eu e essa minha abertura, eu gostei dela. Bom, o vídeo de ASMR de hoje será um vídeo de face talking, de tocar no seu rosto, massagem no seu rosto e eu espero que você goste desse vídeo e ele te ajude a relaxar. Bom, como eu sei que algumas pessoas são bem observadoras e vão perguntar, eu estou com um machucadinho aqui no meu rosto e outro no meu braço, mas está tudo bem, é porque eu sou um pouquinho desastrada, mas eu estou bem gente, é só as quedas da vida, sabe? Não estrupica, mas não cai. Bom, eu espero muito que esse vídeo te faça sentir melhor, mais relaxado, relaxado, tranquilo, tranquila. Se você quiser, você pode... Tente fechar os seus olhos, esvaziar a sua mente, tente não pensar em nada. Vamos ler aí, tente fechar os seus olhos, 7, 5... É sempre bom uma massagem assim no rosto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Relaxa Esse pra mim é um dos melhores triggers que tem Então, eu vou virar um pouco 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 Depois eu quero que você me conte quais são os seus triggers favoritos Porque para o vídeo de zengá eu queria fazer algo bem especial para você Relax Relax Esvazie sua mente que você logo vai pegando no sono, sono, sono Relax Dormir 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 Tchau. Se você quiser fechar os seus olhos, se sinta. Relaxe, relaxe, relaxe. Relaxe. Essa massagem vai aliviar toda a tensão que você está sentindo, toda a dor de cabeça, todo o estresse. Vai te acalmar, te dar um soninho, te fazer ficar da maneira mais relaxada possível. Relaxe. 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 Vamos lá. 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 Dormir. 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 Dormir.